Muito bem, vamos nós aqui mais uma vez para tentar salvar mais uma ferramenta nossa, esse martelete do irmão meu, ele não está segurando a ponteira, aí ó, está segurando, se você puder colocar ele, você tinha que apertar para baixo, apertar para baixo e colocar a ponteira, solta e ela não podia sair, só que aí, você solta, ela sai normal, isso é uma esfera que fica aqui dentro e a mola deve estar frouxa, se ela não tiver quebrada, vou desmontar aqui para nós ver se a mola está frouxa ou se está quebrada, aí vamos consertar mais essa ferramenta para nós, aí ó, vocês podem ver ó, na hora que liga ela, ela solta, isso não pode acontecer, então vamos lá, vou montar ela para nós poder arrumar. Bom, muito bem, então gente, para tirar nós e chegar lá na esfera, você tem que tirar essa borracha, é só você enfiar uma chave de fenda nela, você tira, né, aí vai ficar assim, e aqui ó, tem uma trava, não sei se vai dar para vocês verem aí ó, uma trava, aí nós tem que tirar ela também, enfiar a chave de fenda no canto de cá e puxar ela para tirar a trava, ok? Para nós poder ver se a mola ou se a esfera que está quebrada. Eu vou, estou filmando com a mão só, eu vou tirar aqui e já mostro para vocês. então gente ó, olha aí ó, tá vendo? É uma mola de pressão, uma arruela de pressão que ela vai aqui, você enfia a chave de fenda, ela tem uma, uma falsa aqui ó, você enfia a chave de fenda e vai puxando nela até ela sair ó, tá vendo? Aí ela sai, aí agora você vai puxar ó, para cima, tá vendo? Aí aqui está o nosso, a nossa esfera e mais uma mola que tem aqui. Tá vendo que a esfera está bem deitada? A mola está bem para baixo? Não pode, a mola tem que estar mais para cima um pouquinho, né? Então vamos ver, vamos ver como que ela vai estar aqui. Tentar tirar ela aqui. Espera aí gente, eu vou ter que tirar, aqui com a mão só não dá não, só um minutinho. Aí gente, eu consegui tirar, tá vendo? Aqui é onde vai a esfera, a mola ali dentro, aqui ó, a mola está um pouco baixa, tá vendo? Ela não está quebrada, mas ela está um pouco baixa. Ela vai ter que dar uma pressão nela, aqui está a esfera ó, a esfera, né? Então ela vai aumentar essa, essa mola aqui, dá uma pressão nela, para ela poder empurrar a esfera para cima para poder travar, travar o, aqui no, no ponteiro, tá vendo? Aqui é onde que a esfera vem ó, vai aqui e trava, aí não deixa o ponteiro sair, beleza? Eu vou dar uma pressão na mola aqui, já vou montando e mostro para vocês depois, ok? Beleza gente, então está aqui ó, eu aumentei o tamanho da mola, vocês lembram que ela estava mais ou menos uns dois dedos só? Eu aumentei mais um dedo para ela ter pressão lá para cima. Essa arruela aqui, que ela vai desse lado aqui ó, do lado menor da mola, que a mola é tipo um cone, não sei se dá para ver aí ó, ela é tipo um cone. Aí o lado mais fino aqui vai para baixo e esse lado mais largo vai para cima, que é para poder pegar essa arruela. Aí essa arruela vai encaixada aqui certinho ó, essa arruela, tá vendo? Ela vai encaixada ali certinho. Aqui ó, não sei se vai dar para vocês verem ó, tem um ressalto aqui para baixo, aonde que a esfera encaixa certinho. E do outro lado, tem outro ressalto, é onde que ela fica virando no ponteiro. Então vocês tem que prestar atenção, colocar o lado da esfera certinho, para vocês não poderem errar na hora que vocês forem pôr ela travada lá ó, tá vendo? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que monta, vou pedir alguém para filmar aqui para mim, que eu quero colocar ela com vocês ao vivo aqui, que não é ao vivo, mas para vocês poder ver como que é. Muito bem gente, então, como eu falei para vocês, ó, a mola, que eu dei a pressão nela, a arruela, né, e a esfera, já deixa ela preparada porque aqui é meio complicado de colocar, mas vamos lá, filma aqui para a gente ver aqui ó, coloquei a mola, coloquei a mola, eu vou colocar a arruela, já encaixada aqui na mola, e do lado do recalço que eu falei ó, esse lado aqui aonde que a esfera vai encostar ó, então já põe ela do lado aonde que a esfera vai ficar, aí você aperta para baixo, pode apertar até ela ir lá no final, já pega a esfera e coloca do lado, no buraco dela lá, até ela encaixar ó, encaixou, ó, vamos ver, ó, encaixou, beleza, vamos ver se, se ela está soltando ó, ok, ó, agora vai, agora vai, agora vai, muito bem gente, então, vocês viram lá que eu fiz a, o reparo da mola lá, o fato é o seguinte, de tanta pessoa ficar usando ela sem encaixar lá, às vezes a pessoa encaixa lá e pega um pano, pega um pano, pega um pano aqui ó, e fica segurando para fazer o serviço, olha o que que acontece, vai delatando, delatando esse aqui, ela vai perdendo a fresa, o ponteiro e até a ver o que estiver usando, aí mesmo fazendo essa regulagem aqui na mola aqui, olha só para vocês verem, ela não trava, por quê? porque já relaxou demais aqui, as fresas aqui, perdeu, então não tem distância mais, até que ela está até jogando, olha o tanto que ela joga ó, então, essa talhadeira aí, esse ponteiro, perdeu para esse martelete, ah, mas será que arrumou mesmo? um oito, eu tinha uma broca aqui ó, um martelete, está vendo, a broca do martelete, olha só a diferença que é para poder encaixar ó, aí, está vendo, ó, esse aqui não solta, para poder soltar, tem que apertar para baixo, solta, está vendo, vou colocar de novo, aperta para baixo, beleza, ó, está fixa de novo, mas agora, os, os que ele usava, o ponteiro e a traseira, esse nem faz força, ó, está vendo, ele não faz força, porque já gastou demais aqui, eu nem tenho que comprar, mas está resolvido aqui, vocês voltam o vídeo aí, que vocês vão ver como é que eu desmontei ele aqui, como é que eu vi a pressão, vai estar funcionando, aí vocês verificam o ponteiro de vocês, se não está gasto, a fresa, olha só para vocês verem a diferença, está vendo, essa aqui é a broca, que está boa, porque olha só para vocês verem a fundura, que é o, a fresa aqui, e olha só essa aqui, o cantinho que está, entendeu, então vocês, quando começar a dar problema, não fica usando não, não fica usando não, dá um jeito de arrumar, mandar arrumar, então vocês mesmo tentam arrumar aí, do jeito que eu ensinei aqui, porque senão vocês vão ter que comprar, além de vocês terem que comprar, mandar arrumar aqui, vocês tem que comprar ainda mais o ponteiro e a traseira, espero que tenham gostado, mais uma dica do SOS do dia, bem, então como eu tinha falado, é, o ponteiro, de tanto usar ele, quando começou a soltar, aí ele relaxou e gastou, gastou a ponta, compramos uma nova, né, porque é antiga, vocês viram que eu fiz o teste, com uma broca antiga aqui, que eu tinha aqui, ela encaixa normal e não solta, não solta, mas com o ponteiro que estava, que estava usando com ela soltando, ele solta, aí meu irmão comprou as novas, a tradeira nova, aí agora, não solta mais, é só dar pressão na mola, mas começou a soltar, não trabalha com ela, não trabalha com ela soltando, manda arrumar, faz essa retita que eu mostrei para vocês, aí no começo do vídeo, veja só como é que ela está funcionando agora, não solta mais, se for colocar a outra, deixa eu pegar a outra aqui, a outra antiga dela, que trabalhou com ela, coisada, ó, ela espirra longe, ó, ó, tá vendo? Então, gente, é só dar pressão na mola aqui dentro, aqui, ó, deu a pressão na mola, volta o vídeo aí, que vocês vão ver como que eu dei a pressão na mola aqui, e aí vocês olham se realmente o ponteiro não está gasto no encaixe, se tiver gasto no encaixe também, aí você tem que comprar um ponteiro novo também, um ponteiro, a talhadeira, ou então a broca também, ok? Espero que tenham gostado da nova dica aí do dia, dá o seu like aí, compartilha aí com seus amigos aí, aí vocês vão economizar um pouquinho aí, hoje em dia o pessoal cobra só a mão de obra aí uns 80, 120 reais aí para poder arrumar, esse dinheiro dá para você poder comprar, tanto a ponta aqui se tiver estragada, como também as brocas, o ponteiro ou a talhadeira, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí